E aí galera, beleza? Showgamer aqui e começando aqui mais um vídeo de Minecraft pra vocês. E bom galera, nesse vídeo aqui eu queria, antes de fazer qualquer coisa, eu queria falar pra vocês que eu acrescentei um mod aqui. Esse mod se chama... é... Fairifaction, sei lá como que é o nome. Dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar esse link de download lá na descrição, que é se você quiser baixar o mod que vai estar aqui, você dá uma olhada lá que eu vou mostrar o mod agora. Bom, esse mod galera, ele acrescenta tipo umas fadinhas que elas não fazem mal pra você, pelo contrário, ela te ajuda e ela... você pode domesticar ela com maçãs. Então eu vou ter que pegar bastante árvore aqui pra mim pegar umas maçãs, que pelo menos uma maçã eu sei que vai dropar, porque não é possível. Agora tá dropando mais fácil as maçãs e tal. E eu vou... eu vou mostrar aqui pra vocês as fadinhas, que eu já achei uma. E eu também achei lobo galera, eu acho que... acho que vale a pena a gente domesticar um lobo. E logo eu vou falar pra vocês o que que vai ser ali, ali vai ser uma outra coisa. Ali embaixo não vai ser mais lugar de mineração, porque eu li o comentário de um amigo aí, de um parceiro do YouTube. Não, não é... ele não é parceiro do meu canal, mas ele é... eu falei parceiro porque... sei lá, não tenho maldade com ninguém. Bom, ali tem... ih... rapá... aqui uma. Ai! Nossa, tem uma aqui galera, tem uma aqui. O que é isso aqui? O bom galera, é quando você coloca... bota aqui... Aí, domesticamos galera. Bom, é... agora com o botão direito você pode voar com ela galera, isso é muito, muito, muito bom mesmo. E aí você pode encontrar algumas outras voando com ela. Então, aqui ó, o lobo que eu falei que eu achei. Ai! E eu... eu quero dar um nome pra esse lobo. Eu vou domesticar eles... eles não, ele. Eu vou domesticar esse lobo e vocês deixam um nome aí na descrição do vídeo. Um nome pra fadinha e um nome pro lobo. Que logo eu vou estar domesticando mais fadinhas ainda, porque aparece... De repente, aí no Minecraft aparece alguma. Será que ela morre? Não morre. Ela é foda. Puta, mano! Que troll, véi! Eu devia ter colocado... Naquele vídeo lá, 5 coisas que mais não raiva no Minecraft. É isso aí também. Tu vai domesticar o lobo, só tem alguns... alguns... alguns osso. Aí chega lá todo alegre e ele te rejeita. Meu, dá uma raiva. Mas... mas tá bom, eu tô aqui com a fadinha. Chega um certo tempo que ela para de voar e ela cai. Mas você não... mesmo se for na lava, você não morre. Então, isso já é uma coisa boa. Mas então, galera. Bom, eu vou guardar essa fadinha aqui. Eu vou dizer pra vocês o que eu vou fazer com isso daqui tudo. Ah, outra coisa. Se alguém te bater, elas atacam. Olha que bonitinho, cara. Muito bacana. Opa. Bom, então. Aqui, ó. Aqui não vai... Olha o Enderman ali maroto. Aqui não vai mais... Opa, opa, opa. Aqui não vai mais ser lugar de galinha, nada. Aqui vai ser lugar para as fadinhas. E não vou mais colocar a galinha aqui. O meu curral vai ser lá dentro da minha casa, no lugar de mineração. Porque não tem loja... Deixa eu tirar esses negócios aqui. Porque ela voa. Não vai adiantar esses negócios aqui. Acerca. A fence. Então, não adianta eu fazer lugar de mineração aqui em cima, galera. Por quê? Porque a gente está numa montanha. Nunca que a gente vai achar... Opa, fecha a porta aqui. Nunca que a gente vai achar uma caverna na montanha. Então, fica meio complicado. Aí, eu resolvi simplesmente trocar de lugar. E deixar aqui o lugar para as fadinhas. E lá embaixo vai ser... Lá embaixo não. Lá no meu lugar de mineração vai ser o meu... O meu curralzinho, beleza? Espero que vocês gostem de como vai ficar lá e tal. E esse vídeo aqui, eu não sei. Depende de vocês aí e tal. Eu vou fazer ele um pouquinho maior, eu acho. Se não tiver maior, é porque não vai estar maior. Vocês já devem estar sabendo aí se está maior. Porque eu estou gravando vídeo e não tem como eu saber assim rápido. Deixa eu matar essa daqui que está... Aí, já cresceram. Eu vou fazer, ó. Essa daqui, ele era a mãe. Que tinha cruzado. Agora eu vou fazer o filho cruzar com o pai. Vem cá. Vem cá os dois. Vem. Cruzem. Cruzem. Ai, que bonito. Olha lá. Meu, tipo... O bom da galinha é que a galinha... A galinha é a que mais você pode reproduzir. Porque a galinha, além dela botar ovo, os filhotinhos dela crescem. E você ainda pode fazer o filhotinho já cruzar já. Mas não o filhote. Tem que esperar ele crescer um pouco. Aí já dá para cruzar. Bom. Então vai ser aqui, ó. O lugar que eu vou colocar os animais. E eu vou pegar aqui algumas pedras, tá? Para a gente colocar aqui embaixo. E deixar um pouquinho mais plano. Só que essa daqui eu tenho que deixar reto e tal. Bom, galera. Eu vou... Fazer o máximo aqui para não... Não deixar zoado o lugar. Porque saca como é, né, véi? Tem que deixar bonitinho. Esse escarvão aqui também não está nada legal. Ó, galera. Eu estou com um pequeno problema no computador. Eu acho. Não é no computador. É no cooler. Eu acho. Sei lá. Que... Que... É... Quando eu começo... Eu abro o Minecraft depois de uns 5 minutos. Se já for lá para as 1 hora da manhã. Meu PC desliga sozinho. Sei lá. Reinicia. Então, isso é bem ruim. Aham. Lá, lá, lá. Bom, então vai ser essa daqui. Estrutura da casa. E... Eu vou arrumar agora. Só algumas... Deixar plano aqui. Depois eu arrumo melhorzinho. E eu odeio quando vem mosquito na cara de você. Enquanto você está falando. É... Vamos lá. Só deixar plano aqui, galera. Aqui. Aqui vai ser um lugarzinho bem legal, eu acho. Eu vi lá no outro mapa como que seria. E eu acho que vai ficar bem legalzinho. Bom, deixa eu eliminar aqui. Caso vocês não estejam vendo. Aqui. Para ajudar. Deixa eu colocar aqui. Opa. Bom, então, galera. Eu estou com o gráfico no Fast. Eu não sei porquê. Só estou com saudade lá do... Do... Da... Da... Da versão... Alpha do Minecraft. Que tinha uma outra cobblestone e tal. Não muda cobblestone, mas muda bastante coisa. E aí eu fiquei com um pouquinho de saudade daquelas versões lá. Faz bastante tempo que eu não jogo nelas. Aí eu resolvi colocar um pouquinho no Fast esse vídeo aqui. Se tiver ruim aí a qualidade, perdoe. É que eu estou com bastante saudade mesmo do... Do Minecraft antigo. Das versões antigas do Minecraft. Foi isso que eu quis dizer. Por isso que eu estou... Com isso daqui. Com isso daqui. Bom. Vamos lá. Agora subir lá. E tentar trazer as galinhas para cá. Que eu não consegui domesticar um lobo. Ele me trollou. Deixa eu colocar aqui. E aqui. Beleza. Aí agora dá para a gente aumentar mais para cá e tal. Mas enquanto... Enquanto está assim. Eu vou trazer já os bichos para cá. Dessa forma. Olha. E já tem a segunda parte lá do quarto e tal. Já dá para fazer um curralzinho bem legal. Olha só. Ah. E outra coisa galera. Dêem dicas. Por favor. Sério. Dêem dicas aí nos comentários. Sobre o que eu posso fazer aqui. Tipo. Casa para alguma coisa. Sei lá. Dá dicas aí para me fazer aqui. Enquanto eu não vou para o The End. Dêem dicas aí. O que eu posso fazer aqui no meu mundo. Beleza. E aí. Assim. Eu vou... Por exemplo. Você vai falar a dica. Eu vou ler seu nome. Vou falar aqui. Tipo. Por exemplo. Eu vou... Vou ver seu nome lá no... Nos comentários. E vou falar aqui ó. Tal pessoa. Tal pessoa. Deu a tal dica. E você. Vai. Sei lá. Essa é a forma de agradecer você. E... Porque. Se não. Outra forma. A única forma de agradecer você. É por mensagem pessoal. Mas aí fica meio... Mais... Mais complicado. Deixa eu só colocar essa dirt aqui. Beleza. Bom. Depois eu dou uma arrumada aqui. Eu vou trazer aquelas galinhas pra cá. E tentar encerrar o vídeo. Beleza. Porque eu queria dizer aí pra vocês mesmo. Que eu trouxe as fadinhas e tal. Se vocês quiserem também que eu continue com esse mod. Eu continuo. Tá. E se vocês quiserem também. Dar sugestões sobre mod. A vontade. Bom. Vamos lá. Ela quis comer um pouco ovo. Sai. Ô galinha. Nem chamei você ainda cara. Porque. Ô. Falta. Vem cá. Tá vendo o triguinho aqui ó. Gostoso aqui ó. Geloso. Vem. Vem cá. Gostoso. Vem cá. Porra. Vem mano. Olha ó. Olha só a mãe. Toda... Toda cabeçuda ali vindo. Vem. 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 Por que vocês estão querendo se... Vai cara. Bati em todo mundo então nessa bosta. Vai. Vem. Vem. Olha aqui minha mão cara. Acorda pra vida. O que vocês querem? Ai. Que vocês estão rodeando. Vocês estão cuidando do seu filhotinho né. Então vai. Vai morrer então. Não. 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 Não se joga não cara. Tá. Eu fui trollado nessa parte do vídeo. Beleza. Bom. Então essa é a grande parte do vídeo galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado. Opa. Um creeper ali. Vou ter que tomar com muito cuidado. Se tiver gostado galera. É só você adicionar esses vídeos aos seus favoritos. E clicar em gostei. Que o gostei é o que mais dá pra me avaliar. E o favorito eu fico bem feliz. Porque eu vejo pelo Twitter. As vezes. Se você me segue no Twitter. Eu vejo lá o cara clicando em favorito. E likeando. Mas então. Eu queria agradecer a vocês. Pelos 777 inscritos também cara. Foi meio estranho isso aí. 777. Eu não sei o que significa esse número. Deve significar alguma coisa. Mas. Eu não sei. Bom. Mas então. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Esse vídeo não ficou tão pequeno. Porque. Eu sei que. Ficou um pouquinho menor a qualidade dele. Mas é porque tá no fest o jogo. Então fica meio estranho. Bom. Mas então no outro vídeo galera. Quando eu. Quando eu começar o outro vídeo. Eu já vou mostrar pra vocês aqui. Que o curral já vai tá pronto. E eu. E deixem dicas aí. O que eu posso fazer aqui no meu mapa. Beleza. Pra mim continuar essa série aqui. Com. Coisinhas que vocês falam. Beleza. Então vai ficar mais legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. E se inscreva. Se você não é inscrito. Beleza. Um abraço. Aqui vou eu. Fui.